Deixa partir o que não te pertence mais Deixa seguir o que não poderá voltar Deixa morrer o que a vida já despediu Abra a porta do quarto e a janela Que o possível da vida te espera Vem depressa que a vida precisa continuar O que foi já não serve, é passado E o futuro ainda está do outro lado E o presente é o presente que o tempo Quer te entregar Fala pra mim Se achares que posso ouvir Chora o teu Deus Se não podes compreender Rasga este véu do calvário que te envolveu Tão sublime segredo se esconde Nesta dor que escurece o horizonte Que por hora impede os teus olhos De contemplarem O eterno presente no tempo O ausente presente Em segredo Na sagrada saudade que o deixa Continuar Deixa morrer o que a morte já sepultou Deixa morrer o que a morte já sepultou O que dela ressuscitou O que dela ressuscitou Não queiras ter O que ainda não pode ser É possível crescer nesta hora Mesmo quando o que amamos foi embora A saudade eterniza A saudade eterniza a presença De quem se foi Com o tempo que esta dor se aquieta Se transforma em silêncio Que espera Pelos braços da vida Um dia Reencontrar Reencontrar